Olá galerinha do canal, tudo beleza com você? Olá galerinha, hoje aqui eu vou ensinar vocês a fazer um balanço de pneu, tá? Mas antes de tudo eu vou pedir pra você que não é inscrito aí que se inscreva no nosso canal aí Compartilha o vídeo aí, seja lembro, tá? Dê essa força pra nós aí, dê seu joinha aí pra que o YouTube possa tá recomendando nossos vídeos aí Pra nós crescer mais e mais no canal e trazer mais conteúdo bacana pra vocês aí, tá? Então, nós vamos precisar aqui de dois pneus, tá? Dois pneus aro 15 ou aro 13, né? Qualquer pneu que não esteja aparecendo na rama aí, de carro baixo, dá certo pra fazer o balanço, tá? Então nós vamos usar dois pneus Lembrando que um pneu dá dois balanços O jeito que ele tá aqui, ó Um pneu você vai fazer dele de dois balanços, desse modelinho que eu vou ensinar pra vocês Pra vocês não desperdiçar o pneu, não ter que cortar a borda toda do pneu aqui E desperdiçar o pneu, nós faz dois balanços com um pneu E vamos precisar de mais esse outro aqui Que é só pra vocês retirar essa parte aqui, ó Só a parte do talão dele, que vai ser as alças do nosso balanço Então pra você fazer dois balanços Vocês precisam de um total de três pneus, no caso, pra fazer dois balanços, tá? Total de três pneus pra você fazer dois balanços Mas nós vamos fazer um só e o outro vai ficar pela metade Daí pra terminar depois, tá? Então é isso aí, galerinha Não deixa bastante like nesse vídeo aí Compartilha, tá? Porque cada like seu aí, o YouTube recomenda nossos vídeos aí Pra ajudar a divulgar mais nossos trabalhos aqui Beleza, galerinha? Pra fazer nosso balanço Nós vai precisar aqui Do tico-tico Nós vai precisar de uma lixadeira Que é pra cortar as pontas do parafuso Vamos precisar do parafuso 50-40 E vamos precisar do parafuso francês Parafuso em francês também, com porta e arruela Pode ser um pouco menor também, se vocês preferirem É porque é o que eu estou tendo no momento, tá? E uma parafusadeira São as ferramentas que nós vamos utilizar aqui E também vamos utilizar uma faca, né? E a faca que nós vamos utilizar pra nós estar fazendo o nosso balanço Ó, galerinha Pra vocês fazerem o balanço Nós vamos fazer o corte Vocês vão pegar aqui, ó Vai cortar até na metade do pneu aqui, tá? Vocês vão pegar dessa borda aqui Vai vir cortando até na metade do pneu Nós vamos pegar aqui, ó Nesse lado aqui da borda E vamos cortando Vamos cortando Até chegar na metade Tá vendo aí, ó? Então vamos fazer assim, ó Até chegar na metade, ó Tá vendo? Vamos cortar, ó Tá vendo que já chegamos aqui na metade da minha mão aqui, ó E aqui, ó Na outra mão Na metade do pneu Aí vocês vão virar o pneu dessa maneira aqui, ó Vão virar dessa maneira aqui Vou deixar esse lado aqui, ó Que nem tá aqui, tá? E vai pegar do mesmo rumo desse corte aqui pra cima aqui E virar o contrário E cortar ele ao contrário Pra você não desperdiçar o pneu Um pneu dá dois balanços, tá? Daí você não desperdiça o pneu Vai cortar daí o lado oposto, ó Até chegar no rumo do outro corte aí Chegou aqui no rumo Tá vendo aqui, ó Olha como vai ficar, ó Vai ficar duas bordas Uma pra cada lado Tá vendo que as duas tá cortada Uma pra lá E outra pra cá Tipo uma seta Ela vai funcionar pra cá e pra cá, né? Os dois, ó Daí você vai pegar tico-tico Vai cortar Pegar dessa aqui, ó No canto onde você Cortou aqui Fora a tomada aqui Vamos pegar aqui, ó Vamos pegar tico-tico-tico-tico Ó, galerinha Aí, ó Tá vendo aqui, ó Cortamos no meio o pneu, ó Ó Tá vendo que saiu dois pedaços do pneu? Entendeu? Um pra cada lado Sai dois pedaços É dois balanços que vai sair aqui, ó Tá vendo? Ó, você não perde o pneu Ele tava nessa porquê, ó Vamos cortar um pedaço, ó Nós vamos montar o outro em cima, ó Aí forma o pneu novamente, né? Então é dois Sai dois pedaços Dá dois balanços Certinho o pneu Aí você vai pegar aqui Depois cortou ali, ó E virar ele Ao contrário No que você virou ele ao contrário, ó Ele já começa A pegar a forma, tá vendo? Ele já começa a pegar a forma de um balança Aí, ó Tá vendo aí? Já pegou a forma Agora ela vai lixar aqui Essas pardarama que não nós cortou Ficam uns pedacinhos de arame, né? E depois ela vai colocar as alças Esse outro aqui, ó Você pode virar ele ao contrário também Ele vai dar outra balança Tá vendo aqui? Agora é só colocar a alça Ó Dá dois balanços Entendeu? Agora nós pegamos ele E coloca as alças nesse Fica dois balanços cerados Vamos colocar as alças Cortamos E já lixamos o nosso O começo do balanço, né? Então nós já cortamos E já lixamos Então agora nós vai pegar E vamos Cortar as alças, né? Olha aí, galerinha Que legal aqui, ó Dá pra fazer um modelinho de cadeira Aqui também Até a ideia é um modelinho de cadeira Aqui, ó Que legal, que bacana, né? Quando você começa a mexer Você começa a ter Mais ideia de como fazer as coisas, né? Como desenvolver Então é isso aí, galerinha Então agora nós vai cortar As alças do balanço, tá? O balanço Pra cortar as alças Vai cortar bem aqui no pneu, ó Deixa eu mostrar mais de perto Pra vocês aqui Ó Bem no pneu aqui Já tem uma lista do pneu Tá vendo aqui? Não tá ponta faca Aqui tem uma coisa que indica A borda do talão do pneu É onde vocês vão cortar Tá? Vocês vão seguir essa borda aí Vão cortar os dois lados Vamos tirar as duas alças Dos dois lados aí É, tiramos um, né? Vamos tirar só isso aqui A parte que tiramos um Vamos virar do lado ao contrário E tirar a outra Vamos tirar as alças do pneu Vamos tirar as alças do pneu Pronto Pronto Tiramos as duas bordas Dos dois lados, tá? Depois que vocês tiram a borda Vocês vão lixar Vocês vão pegar com as lixas De lixar a madeira De colocar na lixadeira E vão lixar essa beirada daqui, ó Do pneu Tá? Todinho ele Porque quando ele fica meio quinado Aí depois que você pinta A tinta dá tipo uma ressecada no pneu E ela começa a machucar Fica tipo uma navai Essa coisa que fica Passa a mão assim Ela fica cortando, né? Então daí quando as crianças Colocar o braço Ela não tem o risco De se machucar aqui na borda Então você tem que lixar Bem lixadinha ela Tá? Pra não correr esse risco E as crianças Se machucarem aqui Tá? Então vamos lixar ela todinha Pra nós montar ali E colocar no As alças no balanço Pra vocês verem como que vai ficar Pronto, galera Nós já lixamos as bordas Né? Já tá tudo lixadinha as bordas aqui Já lixamos o balanço Então agora vamos pro processo De montar o balanço Tá? Vamos pro processo Agora montar o balanço Agora vocês vão usar aqui Pra montar o balanço O parafuso É... 50-40 Suburbo Philips Tá? Nós vai precisar desse parafuso aqui Ele não é o que vai segurar Todo o peso do balanço Mas sim só pra Tipo funcionar como um prego Quem faz Mexe com madeira Quem mexe com mangueira Essas coisas Sabe do que eu tô falando Geralmente eles pregam Um prego primeiro Faz todo o formato da porteira, né? Pra depois colocar As barras, né? Pra ficar fixa a madeira Pra depois sair parafusando a barra É o mesmo processo Que nós vamos fazer nesse balanço Aqui, tá? Primeiro eu vou colocar os parafusinhos Pra depois ficar mais fácil Não é de furar Pra colocar o jipoca, tá? Então vamos precisar aqui Desse parafuso Não precisar dar A parafusadeira No caso Vamos pegar a borda Vamos fazer isso aqui, ó Você vai parafusar A borda aqui Você vai pegar ela Parafusar um parafuso Bem aqui Na ponta do Depois do balanço Tá? Barana ali pro outro lado Bem parafusado E o outro Você vai parafusar bem aqui, ó Um talão aqui do Do pneu aqui E vir no meio aqui dele Pegando Ó Tá vendo o parafuso Varou aqui Ele varou aqui E aqui, ó O talão, tá? Aí do outro lado Mesmo processo Vamos colocar o mesmo processo Do outro lado Pra ficar melhor Se eu não virar desse lado Aqui assim Pra bater na ponta Aqui o parafuso Vamos virar aqui Vai bater ele aqui Na A borda Aqui Mesmo sentido Do outro ali Pegando A borda Pronto Vai quatro parafusos só Tá? Nesse aqui Quatro parafusos Pra você colocar ali Pra fazer Tá vendo Já como que já ficou Nossa balança Ó Ele já ficou com a Com as alças Olha que legal Aqui ele vai ser Onde vai ser Amarrada a corda Você vai sentar Nessa parte aqui Né? E agora Nossa Tá vendo Como que ficou Aí Tá? Então É assim Agora nós vai pegar Vamos furar E colocar os de O de hipócrime Nós vamos usar o martelo Aqui pra bater O de hipócrime Vai trocar A ponta Depois agora Né? Vamos pegar A broca Vamos pegar o parafusinho Ó Você vai furar aqui No talão Aqui Pegando os dois talão Eu conselho você Colocar dois Parafusinho Pra reforçar bem Porque afinal Essa é a segurança Da nossas crianças Aí Da criança Que vai balangar Então Você tem que caprichar Enforçar O de hipócrime Se inscreva no canal. Pronto, galerinha. Nós já parafusamos aqui todinho ele. Vou mostrar aqui para vocês verem. Está vendo? Já batiu os parafusos de polca. Já cortei as pontas dos parafusos no balanço. Olha para você ver como já ficou formado o nosso balanço. Então, esse vídeo merece bastante joinha. Deixe o joinha para o vídeo do YouTube recomendar nossos vídeos. Compartilhe com os amigos aí. Se inscreva. Quem não for inscrito estiver chegando agora também. Quem não for lembra, seja membro do nosso canal para receber vídeos exclusivos. Ou os antecipados também. Para receber os vídeos antecipados antes de nós colocar os ar aí. Seja membro aí. Então, aqui galera. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer a parte dele aqui. Atrás, né? Trançar. É o mesmo processo que nós fazemos nas cadeiras. Trançar ele todinho atrás. Aí depois... Para quem não viu o vídeo das cadeiras. O link está no cart aí. Vou na descrição desse vídeo aqui. Para quem não viu ainda como faz as cadeiras de pneu. Clique aqui na descrição do vídeo. E você vai encontrar o link aí. De como fazer cadeiras de pneu. De como fazer o joguinho de cadeira. Esse joguinho que está aparecendo na foto aí. De como você vai fazer esse joguinho de cadeira aí. Muito simples e prático para vocês fazerem. E passo a passo aí. Clique no link na descrição. Então, nós vamos fechar aqui todinho ele aqui. Agora, trançar. E vamos fazer... Eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer aqui na frente dele. A proteção, tá? Porque às vezes tem criança mais pequena, né? Criança que não fica sozinha no balanço. Então, o certo é você fazer uma proteçãozinha na frente dele. Tá bom? Então, vamos mostrar para vocês como vocês vão fazer trançar. Trançar ele aqui, galera. É o mesmo processo que vocês fazem na cadeira. Tá? É o mesmo processo. Deixa eu colocar um pneu aqui. Vou ficar mais perto. Não tem segredo. É o mesmo processo que eu faço nas cadeiras. É o processo que nós vamos fazer para trançar ele aqui. Nós vamos pegar a tira. E vamos parafusando. Depois nós cortamos as pontas parafusos de novo. Começa aqui assim, ó. O farafusando fazendo forma de um... De um X, né? Ele aqui no meio assim. Para trançar ele todinho. Então, você começa assim, para trançar. Então, você começa assim, para trançar. Depois, se nós trançar ele, nós vamos fazer a proteção na frente dele, né? Para a criança assim, para a criança assim, mais pequena, não vai ficar. Não vai ficar. Não vai ter perigo de cair. Aqui, para que varia do seu gosto, cara. Você quer trançar, se você quiser colocar uma rodela de madeira, por exemplo, se quiser fazer uma rodela de madeira e colocar aqui também dá. Fazer uma almofada. Trançada, tem várias maneiras de você fazer esse processo aqui atrás do encosto, tá? Que nem tem uns que faz com um puffzinho. Pega o formato de madeira. Formado é... Que nem fazer o puffzinho, né? E coloca um encosto atrás. Também fica muito bom também. Fica com uma almofada, né? Fica almofadado. Fica ótimo. Trançada assim também fica muito bom também. Fica mais natural do pneu, mais rústico, né? E mais durador também. Um pneu é capaz de durar 600 anos na natureza, né? Então vai durar muito um balanço desse aqui, né? Se você cuidar dele bem, a criança não ficar, tipo, querendo destruir. Tem umas crianças que destroem mesmo as coisas, né? Não dá nem aí. Mas é criança. Mas se você cuidar bem, sempre tá trocando a tinta, usando a mana, colocando alguns outros parafusos. Porque o que acaba no balanço, no balanço é só qualquer outro artesanato. Não é o pneu, né? É o parafuso, é... É tinta. Então por isso que eu recomendo você usar um parafuso de qualidade aí. Parafuso bom. Tá? Pra você fazer o treino, o trabalho aí. Pra durar um... Um século, né? Durar uma vida inteira aí. Então tem que usar um material bom. Pra ele durar mesmo. Eu mesmo aqui nos meus uso tinta boa, os parafusos bom. Caprico bem capricado o meu trabalho. Pra me entregar um... Um trabalho de qualidade pro meu cliente. Né? E... Que possa durar. E porque o cliente sair satisfeito e recomendar meus trabalhos, né? Falando em recomendar, galera, eu já peço pra você aí. Que é... Que tá vendo aqui que é o... Que é o Outubro também, que ele também ensina. Eu tô inscrito em vários canais aí de... De outros parceiros nossos aí que ensina também. Ensina muito bem também. São ótimos virtudes. Ótimos trabalhadores com artesanato também. Faz umas artes bonitas. Também aprendo muito com eles. Olhando os vídeos deles. Né? Principalmente assim pra... Pra tipo... Admiração assim... Do canal deles. Que tão desenvolvendo. Eu busco muitas ideias. De como investir no meu canal. Assim. De como melhorar... Meu diálogo com vocês. As coisas. É graças a alguns Outubro aí. Então peço... Que esses Outubro que esteja aí. Esteja vendo meus vídeos também. Que recomendo meus vídeos aí. Dá força pra nós aí. Que é na parceria que a gente... Cresce na vida. Né galera? Que nem eu tô fazendo com vocês aqui. Ensinando. Compartilhando com vocês aí. Essas obras lindas aqui. Né? Então é nessa... Nesses anos de dificuldade que nós estamos passando. Vivendo. Nessa epidemia. Nós temos que se ajudar, né? Esse balanço aqui. Você pode estar fazendo aí. Pra você ter uma... Uma renda. Uma renda aí extra no seu comércio aí. Ou... Uma renda... Uma renda financeira. Se você trabalha aí, né? É funcionário público. Ou trabalha... Empregado. Você pode estar fazendo no final de semana. Tá? Tirando aí, ó... O troquinho de você comer sua carne assada. Tomar sua cervejinha. Porque ultimamente tá difícil comer uma cervejinha... É... Comer a carne assada, né galera? As carnes feitas da carne, tá? De cara tá meio difícil. Mas... Nada é possível, né? Nada é possível. Logo, se Deus quiser... As coisas vão melhorar pra nós. De novo, né galerinha? Nós não podemos... Deus não vai mais reclamar. Deus vai botar a mão. Né? Então... Pronto, galerinha? Nós trançamos... O nosso balanço. Pronto. Tá vendo aqui? Já trançamos ele. Né? Tá tudo trançado. Né? Olha aí pra vocês verem. Tudo trançadinho. Tá vendo? Esse é o nosso balanço. Agora nós vamos pegar e vamos cortar as pontas dos parafusos, tá? Desses parafusos que passou as pontas aqui, ó. Lembrando, galera... Gente, você não pode deixar de usar o ITI, tá? Eu não uso aqui de ITI, mas o certo é usar. Certo. Cortamos as pontas dos parafusos. Tá vendo aí? Agora nós vamos fazer... Aquela proteçãozinha da frente dele. Tá? Antes de fazer a proteçãozinha da frente... Vocês vão furar um buraquinho bem aqui, ó. Bem nessa parte aqui. Porque não é de que quando chove... Ele imporça a água. Então você só virar o contrário aqui, ó. Fazer um corte aqui, ó. Daí faz aqui assim. E faz um buraquinho aqui. Tá? Pra não ter perigo de imporçar a água. Aí. Um buraquinho pequeno. Pra você ser muito grandão. Aí. Que é só pra sair água. Agora nós vamos fazer a nossa proteçãozinha. Na frente. Nós vamos precisar de uma tira assim, ó. Aquela tira que sai da sola de moto, tá? Aí. Tem no vídeo aí como que eu mostro como vocês vão cortar essas tiras. Vocês vão pegar uma tira dessa. Mas antes vocês vão dar uma lixada nela também. Vamos trocar a lixa aqui. Da lixadeira. Vamos trocar a lixa pra lixa de madeira. Vamos dar uma lixada. Pra nós pôr ela lá. Pronto, galera. Nós já lixamos a nossa tira, né? Agora nós vamos colocar ela aqui, ó. Nós vamos colocar ela desse lateral aqui. E aqui assim, tá? Lembrando que esse último parafuso aqui. Vocês estão vendo aqui. Eu não cortei ele. Deixei ele comprido. Porque daí ele vai enfiar aqui. E depois ele vai parafusar. Porque aí. Daí nós aproveitamos um parafuso só. Pra parafusar as duas coisas, né? Daí. Depois vocês cortam a ponta. Depois vocês. Depois que vocês colocaram. Aí nós vamos furar. Deixa eu pegar uma broquinha aqui. Vamos furar essa. A tira, né? Vamos precisar de um toquinho de pau desse aqui. Pra nós colocar embaixo pra furar. Aí vocês vão pegar. Furar assim na ponta da tira aqui. Cadê a faca aqui? Deixa eu fazer um acabamento na ponta dela. Pronto. Então medir o tamanho que vai aqui, no caso, né? Olha, já medir o tamanho certo que vai aqui. Mantê ela meio esticada. Porque depois quando eu vou colocar a corda, eu estico mais um pouquinho. Pronto. Medir o tamanho que vai. Aí vocês vão cortar ela. Tamanho exato que vocês vão usar. Vocês vão fazer dois buracos na ponta dela. Daí. Vamos fazer dois buracos na ponta. E aí. E aí. Quisito. Fizemos dois buracos na ponta dela Vocês vão pegar aquele fio aqui Nesse lado aqui Mas lembrando que vocês tínham ela virada Você coloca essa parte aqui Você cortou pra fora Coloca ela virada Coloca ela ali Dois lados aqui Aí vocês vão pegar A porta e a ruela Pode colocar duas ruelas galera Pra você apertar bem ali Duas ruelas a cada lado Pra apertar Bem Pra que daí engrossa um pouco mais a ruela Porque essa parte aqui é fora da proteção Então cuidado Cuidado e nem eu sempre falo Nunca é demais Não tem caprichar aí Cuidado Nossas crianças aí A criança é o futuro do homem Né galerinha Então Depois você parafusou aqui Botou o parafuso Travou bem Do outro lado também Pronto Depois colocou o parafuso Ali Agora vai pegar outro pedaço Você vai colocar aqui Você vai colocar aqui Nessa parte aqui O outro pedaço aqui Ele tem que ficar bem ali em cima E colocar o parafuso Embarco aqui Vai ser a proteção Já está lixado Vamos pegar um pedaço bom Tamanho bom Pra sobrar a ponta Depois nós cortamos Embarco dela Nós vamos pegar aqui Bem no meio dele aqui Você vai pegar Colocar aqui Entendeu E assim Pra bater o parafuso Vamos pegar Bater o parafusinho Daquele sugerdo Só pra segurar Só pra segurar o Segurar a borda ali Pra depois nós bater o Vamos colocar aqui Lembrando que esse aqui Depois vocês tiram ele É só pra Pra segurar mesmo A borda aqui Embaixo aqui Onde vai ficar a proteção Aqui embaixo Vocês podem colocar Desses aqui mesmo Porque vai pegar A parte de arama Ali e segura Lembrando que a ponta Que vai passar Pra cima do pneu Depois Vocês pegam E cortam ela Colocam mais ou menos Uns três dele E aí é o suficiente Pra segurar bem Porque esses parafusos Aqui quando ele pega Nessa parte do pneu Ali E ele segura bem Entendeu Dividiu mais ou menos Um meio ali E pôr na escorta A ponta Que passou pra lá Né Agora nós vai pegar E vamos É Cortar Agora vamos Furar aqui Pra nós Bater o de polca Pra nós Colocar o parafusinho De polca Ali Tirar o polca Pra perder a broca Pra perder a broca Aqui Vamos colocar a virada Em cima De um pedacinho De toco Pra nós Furar Agora vamos Pegar o parafusinho A gente perde as ferramentas Tive meio perdido Aqui Daí o parafuso Galera Vocês batem De dentro Pra fora Tá Já ponto Sobrado Vocês cortam Essa parte Dá um trabalhinho Colocar Porque Tem que entrar Bem justo O parafuso Né Então Não é fácil Pra pôr O parafuso Tem que entrar Justo Aqui Pronto Entrou o parafuso Agora só vamos Colocar A arruela E a porca E apertar Mas antes Vamos tirar Esse outro Que ficou ali Aí Tira esse Sublebo Aqui Aí Coloca a porca E aperta Aí Depois que vocês Apertou Galera Parafuso Para ficar A ponta Aí vocês Pegam A lixadeira E corta A ponta Dos dois Que ficou Não deixa A ponta Vocês cortam A ponta Aqui Da frente Tem que cuidar Isso aqui É muito perigoso Você viu Que eu posso Por um descuidinho A gente acaba Se machucando Falta pouco Pra quase Se machucar Pronto Pronto Também Cortamos A ponta Dele Também Aí Cortamos As pontas Dos parafusos Pronto Galera Já finalizamos Nosso balanço Como vocês Estão vendo Aqui Olha como Ficou Nosso balanço Aqui Prontinho Feitinho Acabamentinho Com a proteção Na frente Essa é a maneira Correta De você fazer Um balanço Seguro Para sua criança Brincar Com a proteção Em rosto Bem caprichada Na descrição Desse vídeo Tem os links De como fazer Cadeira De como fazer Os trabalhos Então quem está Chegando novo No nosso canal Que não é inscrito Que viu esse vídeo Até o final Já se inscreva Deixe seu like Seu joinha Para o outro Recomendar nossos vídeos De cada vez Que você Desce seu joinha O outro Recomenda nossos vídeos Para que nosso público Começa a crescer E eu posso trazer Mais conteúdo Para vocês Porque se Meu canal Conforme ele vai Alavancando Vai crescendo Eu vou trazendo Conteúdo novo Ideias novas Para vocês Criando novos Com vocês Ensinando da maneira Certa Que você tem que fazer Um balanço Vou ler o ensino Completo galera Eu não ensino Pela metade Eu gosto De fazer Meus trabalhos Completinhos Na descrição Desse vídeo Que tem um link De como fazer Cadeira Logo logo Eu vou estar Postando aí Que tem alguns Vídeos Que eu mostrei Que eu não ensinei Vocês a fazer O fundo Dos vasos De cimento Essas coisas aí Então eu vou estar Postando um vídeo De como fazer O fundo Dos vasos De cimento Então quem Não for inscrito Já se inscreva Vou estar Dando continuidade Naqueles vídeos Seja membro Do nosso canal Seja um apoiador Compartilha E agradeço Já todos Meus inscritos De coração Que já estão aí Deixem um comentário As dúvidas De vocês As perguntas Que eu posso Estar respondendo Vocês aí Depois Então é muito Importante Mesmo Para vocês Para mim Que vocês Deixem o joinha Então assim Ficou o nosso balanço Se vocês gostaram Da ideia Do balanço De como Como que é o balanço Compartilha o vídeo E deixa Baixão o joinha Muito obrigado Todos aí Tenham todos aí Uma ótima semana Um ótimo começo De semana Que Deus abençoe Cada um de vocês Galera Muito obrigado Valeu